Esse sábado é de agradecer ao empenho, à determinação, ao engajamento, ao comprometimento dos nossos colaboradores, de todas as secretarias, os que se envolveram diretamente no vencer de uma etapa importante para o município, a equipe da Caixa Econômica, a Câmara de Vereadores, que se manifestou e autorizou rapidamente também, e finalmente conseguimos, em tempo recorde, como disse a Caixa, assinar esse contrato de 30 bilhões de reais, que vai nos permitir acelerar o crescimento do desenvolvimento da cidade. Depois de 40 anos, vamos iniciar a primeira nova ponte, sobre o Rio do Arão, também o Parque Industrial São João, onde vamos ter mais de 20 empresas instaladas com toda a infraestrutura que vamos oferecer, também novas pavimentações, o novo Mauá, que será uma escola infantil, o novo terminal urbano, vamos fazer um novo pavimento de cobertura, para que as pessoas que se utilizam no transporte coletivo possam ficar mais seguro, mais tranquilo, sem problemas de... nas interpérias do tempo. Então, a cidade vai dar uma acelerada com esses investimentos, são 30 milhões, é mais um grande conjunto de obras, e eu quero dizer que é um sábado de comemoração, e agora de arregaçar as mangas, colocar os editais na praça e começar as obras. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado.